O verde sempre? Vamo embora É, mano, o Luciano tá na base Tá calma, aí é bonito, hein? Olha Eu tô um gato, né, mano? A hora tá calma Luciano tá na base, velho Deixa ele, velho Se você quer o Luciano, você tem o Zezé de Camargo aqui, velho Foda-se o cara, velho Foda-se o cara, velho Vai, o Lirce, que é o cara, velho Vai, vai Dá visão pra nós TK preciso, como sempre, acerta os bagulhos Deixa eu jogar o Ard Ô, caceta Filha da mãe Mudou a tela Vai, vai, não vem Tô tentando chegar Flash Eu gastei o Flash Ignite É, a D-Carry gastou o Flash Hill Tá bom Foda-se que eu comecei com o Q, cara Ela começou a andar, eu... Nascou tudo aqui pra mim Deu bom até Tentei dar a E-Doth, não Não, eu acho que Não, eu acho que... Eu vacilei também Eu podia ter dado o meu Q Um pouquinho antes É que eu pensei que o Luciano ia pegar a Q Depois que eu vi que ele tava meio fodido Eu comecei com o Q, velho Que merda Nossa Valeu, mano Noice Eu podia ter mostrado a habilidade que eu comecei Que bodega Faz diferença não, pô Lógico que faz Faz toda a diferença Pô, mas você já mostrou ela no bot, entendeu O cara poderia ter falado no chat Ah, sim, tá Mas sinceramente ele falou, mas... Então Boa, Britão Rucou bem, moleque Certo? Vai Errei Mata essa porra Calma, calma Só vai Peguei Pode deixar Nossa Pronto Esses pode deixar Ah, era por que eu esse tempo matava Mas tá bom Foi o Wurft 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 É o Looney Wolf Wurft Nossa, que piadinha Looney Wurft Acho que eu vou mudar de fogueira aqui, hein Looney Wurft Ó, Wurft Deixa eu colocar um large aqui Será que eu baito um hook aqui? Pode ser que dê muito mal Pode ser que eu morra Tchau Red Vai Bobado Ai Nossa, dá um outro Aizinho desse Ai Uou 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 Sai ele Nossa, puta Nossa Me de mim, hein É, cuidado aí, mano Bom, o Britão tá saindo pro chão Apareceu Apareceu Sem mana Pegaram isso, tá perdendo aí Tem um outro da base Tem um outro da base Não vou não Tem um poço só Morre aí Tá puto esse Veigar Ó Veigar Veigar me ia Pegar ele Caralho, velho Tamo sem large aqui na hill Na hill Ô, belo look Sai daí, velho Sai daí, velho Ô, boy Bom Foi bem nice Caralho, velho Sai daí, Looney Puxa, mano Puxa o mid-jater, cara Tô puxando Veigar tá lá no top mesmo Sim Vai perder esse farm Ele não vai pegar o Farm do top Porque ele, sei lá Tem retalho Pegar ele no hill Ele deve voltar pelo hill, será? Vai lá Puta, algo de saco tá bot Não tem nem como chegar aí, velho Preciso de base Também não, tô lá Deixou Flesh eu usar Boa, boa Boa, guys Tô bem Penic Temos um Penic Depende aí, missão Como é que tá aí? Bote tá tranquilo Tá fácil Tá fácil Se eles ficassem Dava pra pegar umas kills, cara Se bem que Eu tô meio sem money Não tenho certeza Ai, mano Tira o meu farm aqui Que eu não vi 37, 42 Tá mais Ok Meu farm tá ridículo Vem tudo, velho Pek, o cara tá de novo aí Pek, o cara tá de novo aí Pek, o cara é meio louco Tá, velho Tô vendo Tô indo Ó, o Loni veio seco Vai seco, ó Ah, que delícia essa bunda de se vingar Puta, a Barrier é sacanagem Hum? Cara de Barrier é sacanagem Por que querendo forçar a amizade? Ô, Verde É... Vou até pegar essa cara Achei de fazer esse duplo Mas no começo O próximo tu pega Vai, por favor Nunca te pedi nada, né? Já dei tu as que eu quiser É... Porra, mano É... Porra Sem comentários, né? É sério, cara No começo tá muito tenso Semana do dia, mano Sério, meu irmão O cara frisou Até os caras chegarem Tô indo, tô indo, tô indo Já vi, já vi Aqui, ó Vou pegar ele O Blitão tá subindo O Blitão tá aqui, ó Pegou Ele tá sem flash Mas... Não sei se vai valer a pena dar esse chase não, hein? Agora já viemos, velho Vai morrer Boa Boa O Blitão Agora tô saindo forte, ó Ai... Ah, velho É passiva, mano Não... Esqueceu da passiva do Zac, velho? Eu tava tentando bater Esqueci 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 E morri Ai... Olha como deu bom Nem é uma Vayne, não Não... Não, nem é uma Vayne É passiva dessa porra, velho Não... Que merda Que o drag é deles, né? Ah, é? Que bosta Acontece Tipo... A gente tava sem visão Achei... Que ia dar meio merda aquilo lá Como é que tá bom? Ah... Esqueci da passiva dessa porra Um dragão da água Mais legal de todos Tchau 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 É merda, mas cê vê aqui, ó. Não, acaba não. Ó o Zac aqui. Ó, o Zac no mid. Ó, esse VEGA, mano. Ó, a Vayne pegou 2 kills, ficou emocionado. Tô bem. Não tem mais passiva, não. Não, ele não quer farmar, eu quero. Doeu. Doeu, né? Porra, Vayne. Tô um missilezinho pra... Pegar, foi. O Zac tá fazendo. Bom, ele flechou e usou barreira, o VEGA, tá? Pô, esse negão aqui tinha tudo pra jogar um pouquinho melhor, mano. Tipo, ele só não controla a wave. O resto, ele joga ok. Tipo, ele deixa uns farms muito de graça, que se ele, tipo, só pegasse a mesma wave, ele ia denar muito farm pra Vayne, tá ligado? Ah, eu tô perdendo muito farm essa partida. Tá ligado. Mezinho. Tem mais uma pink aqui. Pink ward bem aqui. Tá guardado o bot, se quiser gankar é melhor de ir pela lane. Nesse mato aqui tem E aqui tem uma pink Não Aqui não tem, nem aqui Eu vou só guardar a pink Pra quando ela ultar, tá? Não Nossa, meu mouse tá me sacaneando, velho Mas não vou pegar essa wave toda, não Muito bom Pinkzinho ali, salvando bundas, né? Salvando bundas, tá vendo? Ele não sumiu uma hora Vou quebrar uma pink deles bem aqui Caralho, velho, o cara pediu a ward Tá bom, né, mano? Quer dizer que a situação não tava muito favorável Pode pegar essa aqui também, pode pegar Boa, garoto Ó, eu gostei do CDK, ele gosta de farmar ward Eu pego as creeps dele e pego as ward Caralho, tipo, pedindo pelo amor de Deus pelas ward Pode ficar, cara Acho que ele aprendeu agora Não, eu não tô deixando ele avançar Não, eu não tô deixando ele avançar Porque eu que tô empurrando ele agora Deixa eu ir basic Porque eu vou O Zaku tá no bot, pode fazer alguma coisa no mid Ou no top, viu? Não preciso ir basic, preciso fechar a memória não É, vai no jogo de cima É, vai no jogo de cima O cara não corta o base ainda Falta um pouquinho de consenso aí O Zaku subindo O Zaku subindo Zaku mid, Zaku mid, Zaku mid Vai daí, Lone É você É, os caras tão com uma pink bem aqui Eles querem jogar agressivo agora Tipo... Olha, tem um blue aqui, mas não vai dar pra fazer Cara, se você vier, que eu ki de novo, Lone É? Foi? Só vem só Vou longe Eu vou no top primeiro Tô descendo Ah, não vai dar não Tem ward, tem uma pink bem aqui Tipo, não para Você vem, só vem Não, eu vou por trás Vai Ó vai Vamo pro Zaku Vamo pro Zaku O Zaku demorou muito, velho Ó, o negócio não veio Ó, agora ele vai Pegui Pegui Vamo pro Zaku Vamo pro Zaku Vamo pro Zaku Nossa, olha esse negão, velho Tem os caras emocionados e tem esse negão Acho que é um outro nível de emoção Vai ajudar o negão A wave não vai chegar, velho Não vai chegar, fica aí, fica aqui Ele vai puxar meu mid Vai, mano Procente Qual é o negócio? Leve o bot Leve o bot Tem bot e dragon É só fazer Eu vou preparar aqui, beleza? Pô, esse é o de regeneração Esse eu gosto É, pois é Esse mesmo Quero o primeiro A gente poderia ter dois Esse, vai parar Ó Pega O negão O negão morreu Peguei Não se emociona não, filho da puta Só sai, mano Tem mais Ah, merda O cara do TP Estrela na mãe Hum, do negão TK morreu Morri Aaaaaaah Aaaaaah Lazarica Ah, viado Não, não, não Ah, que filho da puta Vem, vem Fala Ó Fala um tempo Pra sair daí Ah, deixa ele Perdoa a reserva Olha aí Você tá lá nascendo, TK? Dois segundos pra nascer Mas dá pra segurar tudo não Chegou, Luciano Valeu Fale aqui Negão nervoso, velho Esse aí, mano Famoso emocionado Esse é famoso emocionado, viu? Pegando pra dar Não, tô bem longe, velho Não, defende isso aí Eu vou ter que sair daqui, mano Só tem três aqui Tô descendo Tá indo embora Alguma coisa Tô chegando Vai, 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 vai Tô indo pro baixo Ah, tirou Tá vende, caralho Velho Tô proteger o coir Tô morrendo Tô morrendo, velho Eu tava protegendo ele Sim, mongol, velho Só pega a Vayne Igual pega pra morrer ele Esse... Esse negócio, ele gosta tipo De... sei lá, velho Trollar demais, velho Não vai se matando nem ferrando tio Nossa Pô, que bad, não peguei essa siste Tá bom Ah, a torre deu mesmo, tem que levar uma torre mano Relaxa É, tu levou a torre O que que eu vou fazer? Pegando mais? Ah é Torre do meio tá com as caídas já Tomar um pouquinho ela cai Vou fazer pra gente deixar a bota Toque também Já foi Quem que tá com o... Nossa que vídeo estranho a gente é isso Interessante O cara segurou a porra da... Fudeu Fudeu Boa Boa Vamos puxar Zack morreu O Zack morreu no bot Mas... Olha, ele tá no bot Pelo ativante é o top Tá um blue aqui Top é nosso Eu vou nesse blue aí Vamos ver então, rápido Ah, TK Calma O legal tá ali no meio TK eu quero TK O blue TK eu quero Legal o que você quer Pera aí Meu Cai esse lobo aqui Valeu Foda-se o legal legal O legal tá... Pera nem pra ele tá naquele bot Ah, cai, 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 cai Foda-se o legal Foda-se o legal Minha torre, minha T2 Pera-se Pera-se Tranca essa torre aqui Vai O negócio emocionou foi? Lógico, né mano Tipo, é óbvio que ele vai tomar Vai tomar um dive Tipo, ele tá sozinho, mano É só ele sair Nossa, os caras levam T2 lá no top Puxa T2 no mid aí, Lani Aham Eu já fiz o red dele também Ah, tem nem o que fazer, mano Tem que voltar, mano Meu Deus Só riven, velho Ele não toma todas as skills Entendi Joga um 10 O cara tá sozinho Toma dive E Nike joga 10 Vou fechar, meu Lonit Tigre Não tem Falado Ah, meu cara Vocês vão ter que forrer Ah, meu cara O cara pro flecho, ó Tá vendo? Tô indo pra cá Continua Caramba, tô suando, velho É calor aqui, mano Jogo emocionante É, seu cara Tem que abrir a porta aqui pra fechar Tava fruta já Dragão Aí Dragão Qual que é o Drago? Lunen nasceu Já, nossa, de água de novo, velho Que inferno Ai, caralho Tem uns caras aqui Os cara tão descendo Dragão Vamo lá Tem TP, top Esse top é meio batata, cara Ele tomou muita skillshot besta, assim Sabe? Não, 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 não Tem umas Vayne aqui, mano Você é louco? Eu puxei de ar O cara começou, mano Oh, Deus Tá bom, mano Puxa essa porra pra fora Puxa essa porra pra fora Puxa, puxa Puxa, Lone Sai daí 20 segundos pra smite, mano Meu Deus Ó Vayne, por favor Tô nela Ah, morri Tem ninguém comigo Ele não morreu não, mano Morreu Não consegui chegar, velho Não tem cara Tá de boa Tá dando umas travadas muito monstras, velho Tá de boa Tranquilo Boa Ele levou a torre do bot ainda? Torre do bot tinha caído já Tá doido Ai, nossa Raven brilhando Nunca acreditei Ou melhor, nunca duvidei Bom, eu nunca acreditei Então, só nunca acreditei Mas nunca duvidei Eu fui lá uma vez, mano Deu o pé Nossa, mano O cara... Não sei, a vez que eu fui lá Foi meio traumatizante também Ah, vocês são muito exigentes, velho Vocês não podem ser tão exigentes assim Tô acostumado com outro padrão de qualidade, TK Ah, não tá Padrão de qualidade TK Ah, não tá mesmo Eu sabia do dragão revoltou Como assim? Não perdemos o dragão? Mas, Mike Você começou por quê? Eu não avisei não, acho que eu só mandei Foda-se, agora se avisou Eu mandei tomar cuidado Eu mandei tomar cuidado Foda-se Eu vingando Opa Se emocionou, né Lógico Riven Mas é uma Riven, velho Riven sempre se emociona Parece que ainda não sabe Sozinho lá no top Sai daí Não vai dar nada não Já morreu Tem jeito, né? Tem um Veigar subindo aqui Vamos levar uma torre aqui Que a gente já cai Já levou já? Pra quê? Vambora, sai fora Tinha que empurrar aquele top lá, velho Tinha que empurrar aquele top lá, velho Eu prefiro Também Sem vocês Matar uma Vayne é sempre gratificante Sempre gostoso matar uma Vayne Ah, é É ótimo Tem pink? Vai Tigrezinho Ah não, é Taitaruga Não tem um pink Vai Taitaruguinha Pk Oi O que foi? É, não tem problema não Eu sou mid lane Eu nem sabia de você Tô usando, tô usando Põe uma Vayne ali Fugindo dos velhos Vem, 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 vem Tá bosta, tá bosta Nossa, explodido Tá aí Tá aí Tá aí Explodido Nossa, não acredito que eu fiz isso Dei um escudo pra você Obrigado Obrigado Não achei nada obrigado Bom, acho que agora vai né Por favor Não é possível né mano Vamos levar a torre do vendedor aqui Pai, tem uma Vayne aqui? Não Ela tá martelada Tem uma porra de um mini Tem uma porra de um mini Não sei se tá Pode ser Pode ser que dê Vamos lá 30 segundos pra smite Puxa Aí não Aí já trolou Trolou Não Tem smite Se tiver smite Sem smite Sem smite Sem smite Sem smite não dá Não Tá Já deu Vai Falta mais Não vai, lança todo mundo Não o colgou Não caro Não funciona não filhão Vamos lá Próxima luta vai ser no drag, né? Será que é só assim? Não, de fogo. De fogo, próximo ou o que? Comprei uma pink aqui. Não, não, não! Não, não, não! Olha aí! Puta vida, mano! Não, 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 ia dar ruim. Não, estamos chegando. Não vai dar, não vai dar não! Não, 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 não! Eu não pare de gastar o smite, só que eu vou. Você ganhou o smite de novo! Peguei. Eu também. Oi! Oi! O Zac, tá vindo? Tá aqui, ó. Man, não! Ah, vocês matam, vai! Pronto! Aeeeee! 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 Corre aí, fusão! É louco! Nem parece que ele tá fazendo, mano! Pois é! Tô emocionado agora com o time. Quanto tempo meu blue? É, saudades blue, né? Saudades blue, Zac, eu também! Caramba! Vou puxar aquele top lá, vai! Já que a nossa Riven resolveu não jogar mais aqui embaixo. Opa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! 1.700! Tá limpo! Oi, mano! Tá limpo! Tá limpo! Tá limpo o Tênis lá? Tá bom! Tá limpo! Não, mas pode deixar uma... Ah, puxaram o mid, vai! Vou pro mid mesmo! Não fez o red, não? Acho que não! Acho! Fez o red. Tá limpo! Vem lá embaixo! Vem e Blitz no bot! Ó! Vou pegar... Tem que pegar um pick-off nesse filho da puta aqui, mano! Aqui, ó! Aqui, ó! Rebaram pra nós! Pega ele! A gente precisa do Luciano fazer o barulho! Cara, eu estou sem uma pink, hein! Pode ser que... Eu tenho aqui! Ok, então! Então, mas não precisa do Luciano fazer esse barulho! Olha o blue aqui! Chegando, Lani! O cara fez! Espera! Vai ter! Ah, não! Agora eu vou não! Peguei! Peguei! Só vai! Não! Vai no barão! O Jax já nasceu! Tem problema! Tem smite! Jax? Tem Jax no jogo? Tem smite? Tem! Então aí! Beleza! Oitocentos! 800 de dano... O Zac tá lá na puta que pariu, velho! Ele não vai contestar! Vai! Mostra, galera! Tá bobagem! Rabadão, rabadão! Vamos de rabadão! Olha o negão se matando! Olha o garoto! Que orgulho! Esse negão tá... Aquele jeito! Nem percebi! Ahn... Por que eu gosto daqui agora? Um Rillai, velho! Nossa! Rillai é um pesão! Foda um pouquinho de vida! Um pesão! Rillai na Morgana é uma delícia! O cara começa a tomar lentidão só na poça! Rapaz! Tá trovejando tudo aqui, mano! Puta! Aqui tá preso no céu também, velho! Não, mas São Paulo sempre tá! Foda! Foda! Dá pra fechar um blitão! Fechar um blitão! Nossa! Dá pra fechar o Lone também! Não! Vai pra cima! Vai pra cima! Pra cá! Achei o Veigar aqui! Você emocionou? Pô! Bem na hora eu tomei, velho! O que é? Nele mesmo! Quarte! Pô! Tá vendo? Tá aqui, tá? Ué, então... Que o Zac pulou no TK eu tive que proteger, cara! Não! Eu protegi você! Você me protege! Um jogando escudo no outro! Foi? Legal! É massa! Só que eu tomei controle de grupo, né? Vou vender esse pote! Não tá sendo... Foi worth! O Lone por dois malucos mais uma... Agora vai! Uou! Boa! Queria saber fazer isso, cara! É! Você clica pros lados ao invés de clicar pra frente! Você zig-zagueia! A famosa técnica do zig-zaguear! Não! Você tá andando no reto assim! Você clica pra um lado, clica pro outro e pronto! É! Tipo assim! Você chega e começa a andar pra direita! Aí você anda pra esquerda do nada assim! Quando o cara joga... Ah! É que geralmente eu corro na direção que ele tá jogando aí! Pk! Juro não! Nem ferrando! Ah! Filha da puta! Ah! Vai se ferrar, velho! Ah! Vai se ferrar, velho! Vai se fuder! Então ganha 100 mid aí! Não! O cara tem coisa pra recuperar mano! Não! Não fez, velho! Vai! Tá dando um build de... De chinês! O Loni é o coreano hipster do grupo! Não! É do Ciano! Eu não! Cipá! Dá pra matar! Nossa! Tô sem... Pink hein! Cipá não dá! Ih! Tem um Vegard aí! Mas vamos morrer mano! Nossa! Machucou em Vegard! Olha! Tá chegando todo mundo no mid, velho! Tá geral no mid! Geral no mid! Sai, 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 sai! Cara! Nós já levamos o mid! O que nós estamos fazendo no mid? Eu queria saber! Ó dragão! Vai ajeitando aí! Tá então! Ui! Opa! Tanto aí não, tá? Cadê tu? Dragão nascendo, você tá pegando o Red? Red é do ADTC! Tá trolando leve esse menino! Tá! Tô indo! Ah! Esse dragão é pai! Ah! É montanha velho! Pai o caramba! Esse dragão é ótimo! É o melhor dragão que tem! Vai subar um rapidão com essa porra velho! Ih! Tô sem smite! Quanto tempo de smite que você gastou no Red? Nossa! Nossa! Salones! Você acha que eu não te conheço? Eu tenho que melhorar ele! Cara! Smite pra você gastar! Ó! Os malos que eu tô indo defender eu... Afasta! Só puxa ele pra fora! Puxa! 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 Olha o Zac aí! Virando Zac! Virando Zac! Valeu! O Zac morreu! Morreu todo mundo! O Dragon é nosso! Os caras gastaram tudo em mim! Eu não tô entendendo isso cara! Sim! Quanto ódio da Karma! Porque isso é uma Karma! Mano! Quanto ódio velho! Karma é chato! Rapaz! Vai mudar o mundo em água aqui! Oh! Dá pra fazer o Baron! Na moral! Ah! Não tem Baron! Mas já fizemos o Baron! Não! Fica tranquilo na gravada! Ah! Tá bom! Só vai estar no canal! Só relaxa! É susto amigo! Vou deixar você nunca mais esquecer dessa! Acontece! O dia que o Badovan queria matar o Baron! Sem ter o Baron! Não! Eu falei que tá! Entendeu? Não falei que não dê a cal! Vamos fazer! O que que foi o Baron! Você tá resmungando o Baron! Eu tô fazendo os Blue tudo mano! Que isso! Ah! 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 Deve passar o em base! Ah! Deve passar meu relic! Um minuto para o Baron! De relic! Vou deixar o adag! De relic! O negócio vai ficar gostoso! De relic! Vou trocar o segundo! Valeu! Vai! Não! Ah! Caralho! Quando que eu dei uma cal... Tchau, tchau! Ontem não como. Agora ferrou. Ih, pra cá, pra cá, pra cá, tô descendo. Bom, agora não mais. Preciso mais. Foi? Ah, puxa a head, puxa a head. Puxa, 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 puxa. Ô, Lone, confia nas calls, mano. Como é que eu dei as calls que você morreu, velho? Não, 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 não. Vamos, vamos manter a amizade aqui no mesmo nível, pra não né. Acho que eles estão vindo aqui, será que eles me matam? E aí, Veigar, qual é? Oi. Nossa, a única doido do meio. Ah, tomei. A única doido do meio é melhor. A única doido do meio é melhor. Tá bom, velho. É, falou aí, inibidor do meio. Com essa tarde a gente começa. Opa! Opa! Opa, noob down, noob down. Não, ele pulou igual um louco em mim, eu tei, eu sou insônia. Ufa, morreu. É de plato ou é de plato? Opa! Tô fazendo uns ônions aqui também. Ah, fazendo liandres, velho. Tô nem vendo. Mano, não tem slot pra pink. Se alguém tiver, eu agradeço. E já saí da base sem pinto, velho. Tchau, Veigar. Quando o Luni fala tchau, eu realmente penso que ele vai matar. Mas na realidade eles só ligam o urso e correm. Tchau. É tchau de tchau mesmo. Tchau tipo, indo embora, mano. Muito obrigado por me receber, você é um ótimo efitrião. É, se você mata da torre, o que você queria que eu fizesse? Mataste o cara. Sei lá, é um costume, os caras falam, nossa tchau, o cara morreu, tá ligado? É, com certeza. Ah, então o barão é nosso, né? Vocês estão no bot, o barão é nosso, confere. Eu não vou fazer, eu vou comprar pink não, eu vou comprar um outro trem. Eu vou comprar pink. Comprar pink, larga de ser fominha, querendo kill. Você tem que jogar pro time, tá doido. Velho, eu tenho 2k de gold, eu vou comprar uma pink, mano, para. Vou comprar pink. Mano. Tô arriscando, tem 2 no mid, velho. Ô. Cara, eu não queria fechar mais no heal aqui, hein. Sim. Olha o Veigar aqui. Vem lá, Gato. Gato pra Ué. Tô indo, tô indo. Mas não, ele mesmo. Morreu, mano. Nossa senhora. Morri, eu que morri. É, você morreu e morreu com gosto. Deixa eu gastar o 2k no negócio de preço, porque... Vai, 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 vai. Não dá, mano. Ó, eu levei, levei. É Vayne, velho. Aí o Luciano não vai aguentar, mano. Nossa, que boa. Aí, Luciano! Será que eles fazem battle? Eu acredito! Talvez faça, sim. A Riven tava na base, olha só. Garoteamos. Caiu a Riven. Ah, que legal. Pra Vayne, na real, é meio ruim você ter muita vida. Porque a possibilidade dá muito dano. Seria tipo, coração congelado. Coração congelado tem que ser pra ela. É melhor. Aos 30 segundos morto? Vou fazer uma coisa boa da minha vida aqui. Achei lotou 5x4. Acho que o maluco caiu, sei lá. Mano, na moral. Tá preto aqui, do céu, velho. Aqui, filho, escureceu. Tá às 5 e meia da tarde e tal. Tá dando um puta dano nesse Jayce, hein, cara. Eu não esperava esse dano dele, não. A cabeça dele. Mano, eu não consegui. Eu achei meio estranho. Ô, Tia Riven. Really? Você caiu? Você foi tão útil, né? Até agora. Não fez muito mesmo. Você não tem que dar a matar esse cara? Não. Tem que dar a matar um plantão desse pro caramba? Você acha? Beleza. Mano, não tem que eles não fizeram muita coisa. É, só falta eles não terem feito o Barão. Tipo, foi muito Urf pra nós. Ele tava só o... Ele tava só o Coisa... Ó, eles estão o Dragon. Eles estão no Aquile Dragon. Vamo Barão, vamo Barão, vamo Barão. Eles estão no Aquile Dragon. Mas tem Coisa lá, mano. Nossa, Negão trolou demais. Sai, 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 sai. Mas ele não fez. Ah, ele foi... Foi contestar o Dragon sozinho contra dois. Tá bom. Então vamo contestar o Dragon aí. Chegando. Vai, mano, caralho. Vira, filha da puta. Vira! Vira! Rouba, kill! Vamo fazer esse Dragon então. Ah, agora o cara voltou. Tô quebrando ela. Pode deixar. Vai no Dragão. Você dá mais dano... Os caras estão sem... Eles estão sem Smite. Tipo, não precisa ficar tão preocupado não. Ele nem vai contestar. Obrigado. Mas não é o Smite. Olha, ele gastou o Ush em mim então. Ele tá sem Ush. Ele flechou. Não tem como ir não, né? Você mata ele. Aí, pronto. Dá pra fazer o Barons, pá. Tipo, muito rápido. Eles estão com quatro a menos. Dá pra fazer o Barons. Vocês estão com o Dragon picudo aí. Então, mas o... Ah, velho. Tá as zonas prontas na base. Podia ter voltado e gastado esse gol antes de lutar. Tô quase com o Nude. 6, 6, 20... Caralho, 27 assistes, moleque. Muita coisa. Ah, o Relay da Visão? Relay? É. Alguma coisa minha. Não, o Riff do Dragon, mano. Não é o Relay. Ah. É o quinto Dragon. Tá dando uma coisinha de visão. No Relay. Boa, clã. Boa, time! Eu acredito! Nunca critiquei. Também não. Nunca acreditei. Na Riff, eu nunca acreditei mesmo. Quantos no mid? Conta pra mim. Então, galera. Tem três, acho. Mas... Cuidado, viu? Nossa Senhora. Tô indo. Ai... Somiu! Velho, eu vou... Só em Rodgers aí. É, mas tá meio difícil, eu acho. Quer que eu volte? Não. Cara, se os caras ficarem aqui é nóis. Sim, só em Rodgers aí. Só em Rodgers aí, só. Eu segurei a Wave muito bem aqui, velho. Tá com dois canhões batendo. Porra. E matei. Ixi! Como faz? Vai, vai, vai. Como faz? O Qzinho matou. Voltar? Não deixa os caras virem não. Não deixa os caras virem não. Não, é isso. Dois mil. Meu filho. Eu tenho uma coisa que vai atrapalhar muito. Esses malucos sendo splitados até a morte. Uma Morgana é split-bush. Eu nunca pensei que eu ia ver isso. É, mas não é uma simples Morgana? Até eu mordei de me bater. Ah, eu tava tangando a torre, velho. Então relaxe. Tá bom. GG! GG, WP.